Trégua no Sudão, ameaçada por combates de rua e disparos a avião turco, milhares de pessoas tentam fugir do país. Bruxelas chegou a um acordo com cinco Estados-membros para garantir o trânsito de cereais ucranianos. União Europeia denuncia ataques russos. As escolas ucranianas, ONG, falem mais de 380 escolas danificadas ou destruídas. Combates de rua estão a ameaçar o frágil cessar-fogo no Sudão. Explosões e tiros continuaram a ser ouvidos esta sexta-feira na cidade de Andurman e na capital, Khartoum. A trégua no conflito, estendida por três dias, está ainda mais em risco depois de um avião de evacuação turco ter sido alvejado quando se preparava para aterrar. A autoria do ataque é ainda desconhecida, com o exército e as forças de apoio rápido a trocarem acusações. O ministro turco da Defesa confirmou o incidente, sem, no entanto, atribuir culpa a nenhuma das fações. Apesar de alguns estragos na aeronave, os disparos não fizeram feridos. Os combates no Sudão decorrem desde 15 de abril, tendo já sido registados mais de 500 mortes e milhares de feridos. Nos hospitais, médicos queixam-se da falta de recursos para dar resposta aos pacientes que não param de chegar. As organizações internacionais falam em centenas de milhares de refugiados a abandonar o país. Após duas semanas de intensas negociações, Bruxelas chegou a um acordo com cinco Estados-membros para garantir o trânsito de cereais ucranianos. O acordo de princípio prevê o fim da proibição de importações de cereais ucranianos, decretada por Polónia, Hungria, Eslováquia e Bulgária, no início deste mês, em troca de medidas excepcionais de salvaguarda. A Roménia, que tinha decidido não proibir as importações e esperar por medidas da comissão, também chegou a um acordo. Ao longo desta sexta-feira, as equipas de resgate foram recuperando corpos de um edifício com nove andares atingido por um míssel russo em Humann. Pelo menos 23 pessoas morreram nesta cidade ucraniana, incluindo quatro crianças. Outras duas pessoas foram mortas em Dnipro. Na noite de quinta, para sexta-feira, a Rússia disparou mais de 20 mísseis de cruzeiro e lançou dois drones contra a Ucrânia. O presidente ucraniano pediu um minuto de silêncio para lembrar as crianças e adultos mortos. É uma imagem simbólica. O porta-voz da União Europeia apareceu com um porta-chaves, feito por crianças ucranianas, com os restos de um míssel que destruiu a escola onde estudavam. O objetivo foi ilustrar o que chama barbaridade e natureza desumana das ações russas. Isto é um pedaço de shrapnel de uma bomba de 500 kg. Isto é um dos que estão sendo derrotados em targetos civiles na Ucrânia. Isto foi coletado das ruínas de uma escola, por crianças. As crianças coletam isto e fazem tantos regras para mostrar o que está voando, após toda a explosão. No início desta semana, um míssel russo atingiu uma escola na cidade de Kramatorsk, um ataque sem baixas, mas que deixou uma grande cratera no local. De acordo com o Centro para a Resiliência da Informação, uma ONG que denuncia crimes de guerra, 381 escolas foram danificadas ou destruídas por bombardeamentos no primeiro ano da guerra. Já o governo de Kiev fala em números bastante maiores. Sultana Al-Nayadi foi o primeiro astronauta árabe a fazer uma caminhada no espaço. Esta sexta-feira saiu da Estação Espacial Internacional para um passeio no espaço com o astronauta da NASA Steve Bowen para trabalhar na atualização da capacidade de geração de energia do módulo. Os Emirados Árabes Unidos consideram a caminhada espacial do seu cidadão um marco histórico.